Olá, tudo bem? Eu sou o Maestro Alexandre Neco e hoje é um vídeo diferente. Hoje eu vou discutir. Ópera é elitista? Será que é? Se você chegar no final desse vídeo e falar assim, valeu a pena assistir esse vídeo e você quiser doar pra gente, porque esse canal é gratuito, vá em ecai.com.br, dou o que você quiser, ou simplesmente faça um pix no 14-212-894-00198, congega esse vídeo. E aí você manda um pix pra nós aqui nesse valor de um real, o que você quiser, tá bom? Mas é o seguinte, eu fui me preparando pra esse vídeo, inclusive assim, pense numa discussão que eu fui ficando cada vez mais irritado, não sei nem se eu vou publicar esse vídeo, que eu já tô mais irritado ainda. Ópera é elitista? Meu Deus, ópera é elitista. Sim! E não! Não! E sim! Vamos conversar um pouco aqui, tá bom? Se você já me conhece nesse canal, você sabe que a gente atira pra tudo que é lado, e não chega a conclusão nenhuma, mas é uma discussão importante. Ô, não é? Não sei! Depois discorde de mim, concorde comigo, sempre com a educação. Maestro, achei que o senhor errou completamente por causa disso, disso, disso. E nunca me xingue ou xingue o coleguinha do lado, tá bom? Aqui a gente não está aqui pra brigar, mas pra discutir, tá bom? Então vamos lá! Ópera é elitista. Ópera não nasceu elitista, mesmo porque ninguém sabia que não havia outra coisa. É engraçado falar assim, mas, por exemplo, quando você pensa as óperas de Mozart, por exemplo, 1780, 1790, era o que tinha pra fazer, gente. O pessoal saia de casa pra ir assistir teatro, pra ir assistir ópera. Era o que tinha pra fazer. Não tinha televisão, não tinha, sabe? Era isso. Era o que tinha pra fazer. O pobre ia, o classe média ia, o rico ia, era isso. Era uma situação diferente. Não dá pra comparar muito com o que acontece hoje. É meio complicado. Então é importante entender que ópera nasce na cultura popular, mas popular no sentido de famosa, de todo mundo fazer. Claro que não é uma arte folclórica. Ela é uma arte elevada, no sentido assim, são pessoas estudadas, que estudam música. Elitistas nesse sentido. A palavra elite, ela é uma palavra complexa, porque você fala da elite, tá? Ai, meu Deus, a elite. Mas você quer ser elite educacional do país? Não quer? Você não quer estar no topo, assim, você não quer ser um cara, você não quer ser uma elite de, por exemplo, o cara que atira bem. É atirador de elite, ele fala atirador de elite, a guarda de elite. Mas aí, sabe, é complexo. E tem sim a elite que não entende o que está acontecendo com o mundo. E é tipo assim, ai, meu Deus. Resumindo, é uma complicação. Então, voltamos lá. Ópera não nasceu elitista, ok? Não mesmo. Assim, até 1920, mais ou menos. 1920. Ópera era a arte mais popular que existia. Todo mundo queria ir à ópera, ok? O que aconteceu na segunda década do século XX? Entre 1914 e 1919, teve a Primeira Guerra Mundial. Então, isso mudou violentamente a Europa. Quando a gente fala de ópera, a gente está falando de cultura europeia, né? Mesmo que chegou no Brasil, ou onde você quer que seja, na Austrália, na Ásia, mas a ópera nasceu europeia, ok? Ponto final. Goste, não goste, ah, colonialismo, não importa. Mas a ópera nasceu europeia. E a Primeira Guerra Mundial mudou a Europa fundamentalmente. Ela destruiu uma maneira de ser e criou outra. junto com a Primeira Guerra Mundial vieram inovações tecnológicas que permitiram, por exemplo, a gravação, que permitiram, por exemplo, o cinema. E isso mudou a cultura do mundo. Então, o jazz, o chorinho, o tango que nascem nas Américas no começo do século XX, eles são difundidos por causa das gravações. Isso muda a indústria. O jazz mudou profundamente a música do mundo. Não tem jeito. O cinema acabou com a ópera. Ou não. Ele acabou com a ópera como existia. Puccini é o último dos grandes compositores operísticos. Eu tenho um vídeo que fala assim, ah, por que a ópera morreu com o Puccini? E eu sustento isso. Eu digo que a ópera morreu com o Puccini. Aquela ópera que a gente conhecia lá de trás, Carmen, Traviata, Boheme, acabou ali com o Puccini em 1924, quando ele morreu. Então, o que aconteceu? O cinema suplantou a ópera. Eu sempre gosto de usar o exemplo de O Vento Levou, Gone with the Wind, de 1939. Se você assistir E O Vento Levou, você vai ver que os cenários são operísticos, a estética operística, tem até intervalo, gente. Tem duas horas de filme, um intervalo e mais duas horas de filme. Vê se isso não é uma estética operística. A casa da Scarlett O'Hara tem uma escadaria que não leva a lugar nenhum. Aquilo é um cenário de ópera. Evidentemente, o cenário de ópera é filmado. Aquela escada é longa demais para estar dentro da casa que mostra. Não está. É o cenário operístico. O público estava acostumado à ópera. Todo mundo ia à ópera. Só que com o advento do cinema, aquela ópera que nós conhecíamos até ali, ela passou a sofrer um problema seríssimo de financiamento. Todo o dinheiro que existia na ópera, a ópera era o topo da cadeia alimentar, todo esse dinheiro que existia passou para Hollywood, passou para os estúdios cinematográficos. Dava muito mais dinheiro você financiar um filme do que financiar uma ópera. É sempre o dinheiro, meu amigo e minha amiga. Sempre o dinheiro. Então, o que aconteceu? A partir da popularização do cinema, a ópera, ela evidentemente sofre uma concorrência desleal. É muito mais barato que você fazer uma cópia de um filme do que você passa para 5 mil pessoas num cinema gigante. Então, acabou. A ópera, como se conhecia ali, acabou. E ela passou a ser consumida por um tipo de gente que queria custear essa ópera. E aí custava caro mesmo. E cada vez mais caro. Então, você criou essa casta de gostadores de ópera, de curtidores de ópera, que gastavam dinheiro mesmo. E aí, realmente, começou a separar. Entende? O pessoal que ia para o cinema, o pessoal curtia a ópera, que curtia teatro. O teatro, no final das contas, como a gente conhece o teatrango e tal, foi até a década de 50, a partir da década de 60, com a contracultura e tal, o próprio teatro passou a ser algo elitista. Aceite ou não, goste ou não, é verdade. Então, assim, e onde é que nós estamos hoje, com toda essa confusão? você pensa, hoje, você vai em ópera no Brasil, se você pensar nas óperas brasileiras, no que está acontecendo de ópera no Brasil, a maior parte delas é custeada por governos, pelos governos estaduais. E muitas vezes as apresentações têm ingressos gratuitos ou em valores muito reduzidos. O que tem de elitista nisso? Ah, porque em italiano, sim. E aí a música que você ouve no Spotify é toda em inglês, isso é elitista? Eu acho curioso você dizer, ah, é porque é uma coisa velha. Sim, e daí? Assim, é uma coisa velha e por causa disso é elitista? É uma discussão sem fim. É uma discussão sem fim. O que acontece com a ópera, na minha modesta opinião, é que as pessoas não compreendem mais porque ela é, ela requer, aquela ópera do século XIX, XVIII, XVII, ela requer estudo. Ela requer que você compreenda para poder curtir, para poder gostar. E isso vale para qualquer coisa. De vez em quando eu uso exemplos de um clube de crochê, por exemplo. porque eu não sei ter nada de crochê. Então eu não gosto de crochê. Tipo assim, eu acho bonito, mas assim, ó, ó, ponto diferente, ó, vamos nos reunir para fazer crochê. Não, eu não tenho interesse em crochê. Aí por causa disso, crochê é elitista? Pensa em Fórmula 1, por exemplo. Pensa em tênis. Fórmula 1, tem alguma coisa mais elitista do que Fórmula 1? Um sujeito milionário entra num carro para gastar gasolina, ficar dando volta lá no trem e todo mundo paga um ingresso absurdo para bater palma para aquele negócio, para aquele carro correndo ali. Mesmo assim, ninguém fala, ó, Fórmula 1 é elitista. Tênis. Você tem que ter uma raquete cara, uma bola cara, uma quadra cara, 10 mil pessoas pagam em Wimbledon, 20 mil pessoas para ficar vendo uma bola vindo para um lado, para o outro. Isso não é elitista? Claro que é elitista. Mas, a cultura geral hoje é assim, ah, Guga, ah, sabe? Então, eu acho que é uma concorrência desleal. Eu sempre falo sobre isso. Você julga a ópera com preconceito. É preconceito mesmo. Você pode não gostar. Sempre digo isso. Eu acho a ópera uma porcaria. Maravilha. Bom demais. Então, vai lá gostar do que você gosta. Vai lá assistir sua Fórmula 1 e me deixe em paz aqui, curtindo meu putine. Tá bom? É uma coisa intransponível. É uma discussão interminável. Por isso que eu falo, não sei nem se eu vou publicar esse vídeo, porque eu fico irritado. Eu fico irritado aqui com esse negócio. Ok? Eu acho que é isso, meninos e meninas. Assim, não acho elitista. Não acho elitista. Eu acho que o que acontece é uma grande falta de compreensão do que é ópera. E sim, a ópera morreu. Morreu, gente. A ópera do Putin, a ópera do Verde, a ópera do... Morreu. O teatro do Shakespeare morreu. Quem assiste Ray Lear hoje, os cinco atos inteiros, completo em inglês? Ninguém. Não existe isso. Talvez lá no Globe Theatre de Londres você vá assistir isso e não entender nada, porque é o inglês ininteligível. E ser elitista? Não. Isso é esquisito. É diferente. É tão esquisito quanto o tênis é esquisito. Ah, tem que ficar em silêncio, porque, olha só, aqui a bola andando do lado todo. Não pode comentar, porque o tênista vai se desconcentrar. Sim, aí a gente pede silêncio. Na sala de conceito é frescura, é elitismo. Olha que coisa interessante, não é? É curioso isso. São as atividades que são eleitas populares e outras que não são mais populares. É o caso da ópera. Eu e você, se você gosta de ópera, eu e você somos exceção hoje. Nós estamos lá nos 2% de gente esquisita, estranha, que gosta de ópera. E, por acaso, Fórmula 1, o carro andando lá, é popular. Vai entender. É assim. Não é elitista. Não é elitista. Né? Tem gente chata que gosta de ópera? Tem. E tem o tio do pavê que gosta de Fórmula 1. É chato do mesmo jeito. Então, você não vai julgar a ópera, porque tem uma pessoa que usa uma pérola que você acha elitista. Ora, vou te contar. Como dizia minha avó, vai tomar banho na sobra. Não é verdade? Achou essa discussão interessante? Então, dou aí um real para a gente, 14-212-894-700-198 é o nosso PIX-NPJ e será um prazer ter você aqui conosco num próximo vídeo. Hoje eu estou irritado. Mas é isso aí. O vídeo é esse aí. Tchau.